Música Oi, meu nome é João Gabriel, sou do Colégio Marista Conceição. Eu estou fazendo cachorrinho de origano. Primeiro passo, começamos dobrando a folha ao meio, o vermelho triângulo. Depois, pego a tesoura e corto. O vermelho triângulo. Daí o segundo passo, dobra ao meio, para botar outro triângulo. Depois, abre. Terceiro passo, dobrar as pontinhas. Terceiro passo, a gente pega, abre pontinho para fazer o nariz. Depois, sai feitado. Tá pronto pessoal, assim que fica. E espero que tenham gostado. Tchau!